O nosso rosto é uma casinha E você vai apontar cada parte que eu cantar O cabelo é o telhado e o nariz é a campainha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha E você vai apontar cada parte que eu cantar O cabelo é o telhado e o olho é a janela e o nariz é a campainha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha E você vai apontar cada parte que eu cantar O cabelo é o telhado e o olho é a janela e o nariz é a campainha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha E você vai apontar cada parte que eu cantar O cabelo é o telhado e o olho é a janela e o nariz é a campainha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha E você vai apontar cada parte que eu cantar Vamos ver se eu lembro, hein? O cabelo é o telhado e o olho é a janela e o nariz é a campainha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Vamos imaginar que o nosso rosto é uma casinha Que você vai apontar Cada parte que eu cantar Ficou mais difícil, né? O cabelo é o telhado O olho é a janela As bichestas são as paredes A orelha é a antena A boca é a porta A língua é o tapete E o nariz É a campainha Jingo